O Cidade Alerta DF começa! Assim, ó, pega ladrão. Estamos no Guará. A cena, ela é inusitada. No primeiro momento, você vai ver aí. Você até pensa que são amigos ajudando um motorista que ficou no prego. Mas não é nada disso. A imagem mostra e você vai ver, você vai ver já já, não é? Essa aí não é a melhor imagem. Essa é a imagem boa. A imagem mostra seis bandidos. Sim, senhoras e senhores. Eles estão empurrando o carro para roubar. O quê? Não acredito. Pode acreditar. Será que eles conseguiram? Será? É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com o dono do carro. O carro, ele não quer se identificar. Boa noite ao senhor. Muito obrigado pela sua presença. Como foi isso aí, hein? Me conta. O seu carro estava estacionado na frente da sua casa? Sim. Boa noite, Henrique. Deixei meu carro estacionado aqui na Q26, no Conjunto B, né? E véspera do Dia dos Pais. Aí trabalhei normal. Aí, no outro dia que eu saí no outro carro, o vizinho do Conjunto A entra em contato comigo, falando que meu carro tinha sido furtado. Eu falei, não, eu que deixei estacionado mesmo aí no Conjunto B. Ele falou, mas você quebrou o vidro do carro, deixou os vidros abertos? Aí eu falei, não, aí já não foi eu. Aí ele me passou onde que estava o carro, no Conjunto A. Aí eu me desloquei até lá. Quando eu cheguei, o carro estava todo mexido, né? Eles tentaram fazer a ligação direta. Aí não conseguiu funcionar o carro. E abandonaram ele no final do Conjunto A. Aí, quando eu abri o capu, eles roubaram a bateria. Roubaram o som do carro. Aí destruíram, aí deve ter ficado com raiva e quebraram o para-brisa dianteiro do carro. Ou seja, eles não conseguiram levar o carro, mas estragaram bem o carro. Dá para salvar o carro? Ainda senhor ou não tem jeito? Não, já coloquei na oficina. Aí eu fiz um orçamento por alto, assim, do para-brisa, da bateria, de alguns objetos que estavam dentro do carro. E até então, agora já está computando na faixa de R$ 2.000. Ufa! Vai dar para o senhor salvar, então, né? Graças a Deus. É um desciante e dependo do carro, né? Para trabalhar. Com certeza, graças a Deus. Que coisa boa, que notícia boa que o senhor traz para a gente. Agora, eu posso imaginar que o senhor também ficou surpreso com a cena, não é? Que, como eu disse aqui, no primeiro momento a gente até pensa que a gente querendo ajudar algum motorista que ficou no prego, né? Mas, na verdade, eram bandidos. Que cena inusitada. Chamou a atenção do senhor também, não? Chamou, porque quando eu consegui as imagens com o meu vizinho, aí o rapaz tinha me falado que tinha sido mais ou menos 5, 6 pessoas. Aí eu não tinha acreditado, mas quando puxei as imagens, aí vi que realmente eram 6 pessoas. Até um estava de bicicleta, né? E nesse mesmo dia, no dia 10, nessa pandemia dos pais, o Guará, na delegacia quando eu estava, quatro ocorrências do mesmo jeito. Quarto. Então, é gente que gosta de cometer crime mesmo. Agora, o senhor já deve ter visto essas cenas aí várias vezes, né? Ao lado de vizinhos, de amigos, da própria família. O senhor acha que é gente que anda por aí mesmo? Ou é gente de fora? Qual é a sua opinião? Na minha opinião, é morador ali da Redondeza, porque estava de bicicleta. Seis pessoas, uma e meia da manhã. Então, ali eles saíram para dar aquela voltinha, né? E aprontar. Entendo. Bem, o senhor fez ocorrência policial. Sabe se alguém já foi preso ou não? Não, até o momento ninguém foi preso ou não. Mas os agentes ficaram empenhados em descobrir quem são esses rapazes. Ah, o senhor fez a ocorrência direitinho, né? E a delegacia prometeu empenho aí para pegar pelo menos um. Pegando um, pega o resto, né? Sim, porque as imagens são nítidas. Quem conhece, reconhece, né? É verdade, gostei. Isso mostra que o senhor me acompanha há muitos anos. Isso é bom. Quem conhece, reconhece, né? Não diz que denúncia o 97. É isso mesmo. Quem conhece, reconhece. Ajude a polícia. Agora, me diga uma coisa, senhor. Essa região do Guará, onde o senhor mora, é a região tranquila ou vocês estão tendo problemas de segurança como esses aí, vira e mexe? A parte de segurança é constante, né? Furto de cabos elétricos, pequenos furtos de bicicleta. E agora, o furto de veículo, né? Porque eu já conversei com os moradores também. Não é a primeira vez que ocorre esse tipo de ocorrência lá na Q26. É, que coisa, né? Vamos convocar também aqui a Polícia Militar e o seu trabalho preventivo para aumentar a ronda aí na região da cidade. Olha, um abraço ao senhor. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Melhores dias aí, tá bom? Que o senhor consiga recuperar logo o carro, partir para o trabalho, recuperar esse prejuízo aí. E que nós nascemos é para ser feliz, tá bom? Ok. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado pelo carinho e atenção com a nossa cidade. Eu vou trabalhar mais um pouquinho no Disque Denúncia, o 97, porque realmente, quem conhece, reconhece, né, seu Clóvis? É, isso mesmo. Quem conhece, reconhece. São seis, tá? Em alguns momentos a imagem é legal, é ok. Em outros ela fica meio bambinha assim, não fica muito legal. Mas você pode ajudar a polícia a pegar pelo menos um. Pegando um, chega nos outros, faz sim, faz sim. Disque Denúncia. Um, nove, sete.